Música Então, isso daqui é uma coisa assim, eu já procurei, tanto que alguém aqui assistiu o vídeo falar que conhece, manda, escreve aí, entra em contato, chama leite de gata, só quem eu conheço que faz era o pessoal da minha família, esse lado materno. Você aprendeu com eles? Com ela, com minha bisavó, com minha avó, eu aprendi com elas, isso daqui é uma bebida que eles faziam geralmente na época de inverno, então tinha amendoim, plantava, colia, então sempre tinha abundância, e no inverno, acho que na época de frio, fazia para variar, não só no café. É, então é uma bebida, ela é feita com amendoim cru, ele é batido no liquidificador, não, antigamente era socado no pilão, não tinha liquidificador, e cozido, aí por ser um amendoim cru, ele tem que cozinhar por mais ou menos meia hora, no mínimo, e adoça à vontade. E eu como gosto, eu já faço no verão, no inverno, não tem época, no inverno eu tomo gelado e no verão, não, no inverno quente e no verão gelado, então... É leite, é com leite mesmo? Não, não, é água, isso aí é uma coisa até natural. O que eu pesquisei, por exemplo, essa minha, essa parte da família veio de Portugal, veio lá do Mediterrâneo, Então, ele lá tem muito costume do leite de amêndoa. Então, em árabe chama até, se eu não me engano, charab de luz, seria luz, luz, é amêndoa em árabe. Então, é um xarope de amêndoa, uma água que faz para tomar. Então, como eu já, já foi falado, todo mundo que chegou aqui, adaptou com o que tinha, Eu acho que essa foi uma das, dessas adaptações. Lá era com amêndoa, aqui não tinha, deve ter dado vontade de beber e usar o amendoim mesmo. Então, é muito simples. Elas faziam, antigamente, o amendoim inteiro, com casca. Sim. Mas eu peguei esse amendoim aqui, amendoim branco, que está mais barato do que o outro, uns 2, 3 reais o pacote, eu peguei ele, coloquei água para ferver, joguei ele um minutinho, Ah, você cozinhou. Não, não pode cozinhar. Você tirou a casca. Só tirei a casca. Você já viu tirar a casca de amêndoa? Não. Mesma coisa, você põe a água para ferver, quando a água ferveu, joga o amendoim, 1, 2 minutos e deixa cozinhar um pouquinho, só para soltar a casca. E aí, não tem segredo, tira a casca, é um pouquinho mais trabalhoso, mas fica mais estético, mais apresentável, assim, mas pode fazer, elas faziam com casca e tudo. E o sabor mudou um pouquinho, né? É, eu acho que fica um pouquinho melhor, não fica assim, dando aquela pegada da casca. Uma pegada, né? Então, não tem segredo, é uma receita simples, é a que tem 250 gramas de amendoim, pode fazer com casca ou não, põe no liquidificador ele, e a água que vai bater ele. A água quanto? Então, eu vou pôr só para bater agora. E aí, depois eu corrijo na panela. Então, não tem segredo, bateu, ele fica... Eu acho que até o pessoal hoje em dia faz, para quem tem intolerância à lactose, o leite de amendoim é mais ou menos isso, bate. E só que esse agora vai para o fogo, ele sobe muito, então, a panela mais alta, porque eu tenho essa cuscozeira aqui, então eu vou usar ela. Mas não é regra, faz com o que tiver, com o que precisar, tá vendo? Fica esse bagaço mesmo, pode, não precisa coar, e não põe para ferver. Agora você falou que vai completar a água. É, agora, aqui, ficou um pouco sujo o liquidificador, ó, eu vou pôr mais água para, mais ou menos um litro, para 250 gramas, acho que pode até... Bom, isso aí também depende do gosto da pessoa, né? É, vai experimentando. Você faz com aproximadamente um litro para 250 gramas de amendoim. Então, quando faz com amêndoa, você põe a amêndoa, na receita do leite de amêndoa, do xarope de amêndoa, você põe a amêndoa, e com aquele farelo, você viu o do amendoim ali? Aperta ele, seca ele e faz o marzipan. Ah, é com aquele que faz o marzipan? É, também, é uma das variações, ele já fica um pouquinho mais pobre, não fica tão saboroso, mas também pode se fazer. Você não está medindo porque você já sabe mais ou menos. É de olho isso daqui, então, como se eu pus um pouquinho a mais, mas vai ferver, ela vai apurar. Tá. Então, agora, é esperar ferver agora. Não tem segredo, fogo médio, tomar cuidado que isso sobe, que... Então, precisa mexer aqui, precisa ficar quebrado. Não, vai ficar de olho só para espumando ele, para baixar, mas não tem segredo. Isso aí toma-se tanto frio como quente? Então, eu tomo frio já, por eu gostar muito, eu sou fascinado, não espero chegar a inverno não, eu já faço antes, e sirvo ele gelado, fica muito bom também. Tá. Mas, o que eu aprendi, assim, o costume era tomar ele quente no inverno, fazia, fazia uma chaleirada e levava de merenda para tomar. Então, mas aí não coloca açúcar, não coloca canela... Açúcar, açúcar, não, não, nada, nada, isso é uma variação do xarope de amêndoa, desse leite de amêndoa aqui. Na Itália, no... eu vi um vídeo, esse dia, de um conhecido meu, ele mora na Itália, ele chama isso de orzata. Ah, é, na Espanha tem orzata. É, orzata, orzata, em português, é, então. E aqui, eu procurei, procurei, eu falei, bom, deve ser parente disso, um primo, o primo tupiniquim da... Agora, olha só, eu descobri hoje o que era aquilo que eu vi na Espanha. Orzata, não é? Orzata, em português, aqui, antigamente era chique, servia orzata para as pessoas, as famílias mais ricas. Então, esse daqui foi, eu acho que, o primo pobre, tupiniquim aqui, não tinha amêndoa, foi com amendoim. Então, é o amendoim batido com água e açúcar. E açúcar, e açúcar, nada de canela, eu acho que se colocar canela, crava, vai, vai. Eu gosto muito de especiaria, mas eu acho que aí já vai desviar muito o gosto já. Você deixa de sentir o sabor do amendoim. Se fosse com o amendoim torrado, já seria outra coisa, eu acho que até combinaria, mas como é o amendoim cru, você vai ver, ele não fica, não é uma coisa forte. Chico, agora é só... Fogo médio, né, você falou? Não, pode, vamos caprichar aqui, deixar ferver e depois abaixa. Ô, Mar, cozinha há quanto tempo, uma meia hora? Ué, mas não é você que faz sempre? Ah, não, mas já sabe mais do que eu, né. Já sabe mais do que eu. Imagina que eu vou fazer alguma coisa sem consultar. Os anciãos. Não, não pode, não pode. Tem muito mais tempo de cozinha que eu, conhece mais. Então já, as pessoas já antigamente tinham um feeling pra cozinhar muito maior do que... Fazia tudo no olho, fazia tudo na pressa. Porque elas passavam mais tempo na cozinha, né? Hoje em dia a gente compra pronto. Eu acho que assim, na verdade é o seguinte, eu falo assim, fala que as pessoas mulheres passavam mais tempo na cozinha. Eu vejo aqui, vamos dizer pelo menos, por Brasil. Porque a realidade que eu conheço, a minha avó, minha bisavó, de todos os lados, todos trabalhavam muito na roça. Trabalhava junto com os homens, só iam pra casa, já ia fazer o almoço de manhã, levava. Ficava trabalhando até 11 horas. Vinha pra casa em uma hora, uma hora e meia fazia a comida, o leite de gata, um bolo, o que fosse. Voltava pra roça e trabalhava até de noite pra fazer. Então eu falo assim, tem uma hora que eu vejo receita muito trabalhosa, eu falo, olha, eu não sei como que tinha tempo pra fazer. Criatividade. É, mas não eram todas, né, que trabalhavam assim, né? É, eu digo assim, o que eu conheço. A realidade é que a maioria é assim, vamos dizer, do que eu conheço, uns 70% era assim. Ajudava na roça. Todas, todas as minhas bisavós trabalhavam fora, trabalhavam na roça, então não tinha esse tempo disponível. Pois é, você sabe o que eu acho? Na hora que, por exemplo, ficava escolhendo feijão, debulhando milho, as crianças e o marido, a mulher ia pra cozinha à noite. É, à noite. Pra preparar pro outro dia e tal. E também, mas tinha isso, dormia muito cedo também, né? Oito horas já tava todo mundo, mas quatro e meia, cinco horas já tava de pé já. De pé, né? De pé. Legal. Então, vamos ver, não ferveu ainda. Vamos esperar então? E como é que você chama essa bíblia? Leite de gata? Leite de gata. Não sei de onde saiu, não sei como saiu, como é, mas chama de leite de gata. Leite de gata. Eu vi uma vez uma batida com esse nome. Bom, mas aí tinha álcool, né? É, não, aí ficava melhor ainda. Era caprichada, ficava mais gostosa. E aí, falando isso de mulher trabalhar, de ter tempo, minha avó falou que uma vez deu uma seca no Paraná, um tempo difícil. E não tinha, porque produtor rural colhia uma vez no ano, uma vez no ano vendia a safra, então tinha dinheiro pouco, assim, poucas vezes. Então, comprava muito no crédito, mas tinha uma hora que não dava mais. Então, não tinha entre safra, que ela fala, então não tinha abóbora, não tinha nada, isso e aquilo. Se ela desceu para fazer a merenda de meio-dia, já pensaram o que iam fazer. Chegou lá, não tinha farinha, porque farinha era cara. Sei que por fim a coitada se virou, cavou com o canteiro lá, umas batatinhas que tinha plantado. Pegou aquelas batatas que estava começando a inchar, a brotar, descascou e fez. Cozinhou e levou de merenda na roça. Então, é assim, se virava, as pessoas se viravam com o que tinha. Então, hoje em dia, eu quero alguma coisa, eu vou no mercado. Então, a facilidade é muito maior. Pois é, hoje em dia, a cozinha virou uma brincadeira, né? Porque todo mundo quer ser aprendiz de cozinha. Não, e você imagina os utensílios, era tudo rústico, era pilão, era na ponta da faca, na máquina de moer carne, por exemplo, era uma cofreira. Minha avó fala, qual é o acontecimento? Eles contavam que era uma coisa chique. Então, imagina que a roupa era feita à mão, era costurada à mão, calça, camisa, tudo. Então, hoje em dia, a gente vive numa época assim que, realmente, a gente tem uma correria, um estresse de trabalhar fora. Mas, não é impossível cozinhar mais não. Tem batedeira, tem liquidificador, tem forno. Imagina forno, pra gente fazer essa broa, 70 anos atrás, ia ter que pôr fogo na fornalha. O calor desse, varrer, é complicado. Então, aí, com a casca, ele sobe mais ainda. Se ele tivesse batido inteiro com a casca, ele sai de baixo. Ah, ele sobe mais com a peca de casca. Bem, bem mais. Rodrigo, e se na hora de tomar, você der uma batida no liquidificador, não fica mais gostoso? Porque ele vai ficar erado? Então, é que ele não fica muito denso, né? Ele é mais pra ralo. É uma bebida mesmo. Ele não vai ficar engorpado, grosso, assim. Mas nem bater no liquidificador não vai muito? Não, eu acho que não. Eu nunca testei. Mas ele fica assim, mais como, vamos dizer assim, uma textura de... Não vou dizer de leite tirado no pé da vaca, um leite da roça, mas um leite... Um leite ralo. É, de mercado. Tá certo. É assim. Não tem... Bom, aí você já colocar um leite condensado, aí já é outra história. Mas assim ele fica... É uma bebida mesmo, é uma coisa que... E você vai coar isso aí? Não, esse eu deixo com tudo. Eu deixo com tudo. Mas ali embaixo vai ficar a parte sólida, né? Não, não, ela suspende, ó. Ah, ela suspende e ela incorpora, né? Aí depois ela até baixa quando esfria. Mas aí fica, você pode coar, tem opção, faz ele liso, suave aí. É, você pode deixar no fim, ele vai assentar no fim. Mas a diversão quando a gente era criança era comer ou... Ah, mas... O amendoim ou essa farinhazinha que ficava. Agora não tem muito o que fazer, esperar mesmo. Esperar, né? Começou a ferver agora, ó, tomar cuidado pra não sair fora. Mas como você falou, se não tem casca ele não... É, ele é menos, na verdade. Quando tem casca o fogão já estaria lavado aqui já. Agora é deixar ele ferver, ele cozinhar bem. É, sua avó falou depois de meia hora. Meia hora, vamos contar agora uns 25... Depois de abrir a perbura, não. Uns 25 minutos agora. 25 minutos. E depois a gente tempera ele com a... Ver se tá bom já o sabor. Então, isso daqui, ó... Às vezes vai subindo uma espuminha, assim, uma sujeirinha, vai tirando. Nem quando faz caldo de açúcar. Mas não precisa tirar tudo que tem o bagacinho do amendoim também. Ó, não subiu mais, né o Chico? É, não subiu. Com casca... Então, a ponta é se fazer sem casca, né? É um pouquinho trabalhoso. Eu fiz até antes e eu não mostrei, porque senão a gente ia passar o resto do dia aqui descascando. Não, mas existe amendoim sem casca pra venda, né? É, mas aí tem que ser sem torrar. Ah, é isso, é sem torrar. É o amendoim cru, branco. É verdade. Eu comprei ele, fervi a água, joguia, que nem pelar uma amêndoa, descascar uma amêndoa. Foi assim. Você ferveu um minuto? Por aí, por aí. Pegou fervura, eu já abaixei o fogo. Pegou, fervou, abaixou? E escorri a água, coloquei a água fria e fui descascando. Mas é um cruu, não. Não, você esfrega na mão. Ah, esfrega na mão. Você pega o amendoim, esfrega ele e faz assim. Pra ficar assim, antes é mais caprichado, esse negócio é mais chique, né? Hoje em dia tem que ter esse apelo, né? Refinado, né? É que hoje em dia tudo é gourmet, né? Tudo tem que ser gourmet. Então se faz com casca é tradicional, sem casca é gourmet. Então é bem assim. Isso depende do meio, viu? Porque no meio onde eu transito, o pessoal gosta mais do rústico. Então, e aqui agora? Falta uns 15 minutos ainda, né? Mais ou menos. Vamos deixar frio. Ok. Vamos, vamos. Vamos experimentar. Põe só um pouquinho no copo pra ver o sabor. Pra ver se já tá. Aí é sistema antigo, tem que ir experimentando. Não tem receita... Ué, mas... É, parâmetro assim. Vamos ver. Põe um pouquinho mais de água. Tá bem denso e deixar cozinhar. Cozinhar mais um pouquinho ainda. Faz uns 20 minutos. Mais uns 10, 15 minutos ainda. 10, 15 minutos ainda? 10 minutos. Nesse caso eu não precisaria ter feito uma panela alta, né? Porque ela não... É. Sem a casca ele... Não. Não transborda muito. Mas eu já vou adoçar ele já. Ele já, vamos dizer assim, tá quase pronto. Só vai cozinhar pra terminar de chegar. Já vou pôr o açúcar já. E açúcar você põe ou... Refinado. Não? Grosso. Ah, o... E o açúcar é a gosto. É... Quanto quiser. Vou pôr aqui um... Um equivalente, ó. Ó, mas... Ah, tanto que dá aqui. E depois eu experimento. É, o açúcar é sempre a gosto, né? Aí deixa ferver e depois... Ah, você colocou bem pouquinho açúcar. Pouco, pouco. É mais fácil tirar, pôr do que tirar, né? Então se ficar muito doce, você... Aí pode ser que dilue, não fique tão bom. Mas vamos deixar ferver agora mais um pouquinho. Você colocou no máximo umas duas colheres de sopa de açúcar aí. É, mas vai mais, vai mais. Ah, vai mais. Vai mais. Só pra experimentar. Então agora você vai completar o açúcar? É. Aí é gosto, né? São quatro... Não, cinco. Brasil. Hábito de comer açúcar. É... E agora deixar ferver e experimentar o sabor. Tá certo. Você não experimentou de novo ainda, né? Não, tava assim, eu experimentei e pra mim tava o açúcar na Bahia ainda. Tá. Aí eu coloquei mais um pouco e deixar ferver. Mas é isso, eu não tenho uma medida certa de tempo e açúcar. Vai experimentando, vê o sabor... Mas então já tá uns 40 minutos aí. Já, já. E eu, assim, eu falei 30 minutos, mas eu acho que dá pra chegar em uma hora mais ou menos, cozinhando, porque tem que tirar esse sabor de cru do amido. De cru, né? Do amido aí. Você experimentou, você viu. Tava com gosto assim totalmente. Tava com gosto de amido em cru, é. Então ele muda o sabor totalmente depois de pronto. Tá certo. Então é isso, vamos esperar mais um pouquinho. Bom, agora já passou, acho que mais de hora até. Já, já. Uma hora já. Então, falou, eu falei meia hora em média, mas assim, média, assim, é mais pra... Mais de uma hora. Mais de uma hora. Corrigindo o que a gente falou antes. Uma hora em média, porque se você torrar o amendoim, não é uma coisa rápida, assim, nem fritar pastel, ele demora um pouco. Então vai precisar cozinhar o amendoim no mesmo esquema. Tem que ficar bem cozido, tirar aquele sabor de cru. E acho que agora vou experimentar, ver, ver o açúcar e acertar. Deixa eu ver aqui. Olha, eu acho que já tá bom. Já tá bom? Já tá bom. Só o açúcar, né? Vou colocar uma colherzinha a mais. Lembrando sempre que o açúcar é a gosto, né? É a gosto, é complicado, né? Um gosta com duas colheres, outro com dez. E aqui deve ter gente até que vai querer sem açúcar. Não pode ser de doer o dente, mas vamos ver. Acho que tá bom agora. Vou completar aqui. Tá bom agora. Uma hora em média de coxão. Uma hora em média. Um dedo só, que eu acho que pode ser doce. Esfriar, tem que esfriar. Ah, vai ter que esfriar, né? Então esfriar, deixar um pouquinho esfriar. E é isso. Eu faço agora ele. Dura geladeira uns dois, três dias, porque pode ser que acaba fermentando. Então consumir de imediato. Você prefere ele gelado? É. Então eu faço isso. Já refrigero ele e tomo gelado. Aqui não tem tempo ruim. Tomo quente e frio. Eu gosto de qualquer jeito. O pessoal aqui também. Eu acho que dá pra experimentar, dá assim. Dá, dá. Fiz a vontade. Tá bem encorpado esse daqui. Você segura a câmera também? Segura, segura. É, o cheiro já não é de amendo bem cru. Parece um leite mesmo. E eu gostaria de licuado. E menos doce, é. É que isso daí tem aquela lembrança de infância, ficar mais chegando a canjinha. Não, lógico que é bom. Mas pode, pode. Eu, geralmente, em frio eu couro ele. Quente assim, em frio ele já fica mais fluido. Mas é muito legal. Eu acho que é uma alternativa boa pro leite, viu? Principalmente. A turma fala muito leite de amêndoa, né? Mas leite de amendoim, por que não? Sim, sim. Isso, geladinho, nesse calor, ó. A urxata, a urxata da Espanha, Tupiniquim. Cara, eu gostei. Leite de gata, né? Leite de gata. Obrigado. Obrigado a vocês. Leite de gata. Leite de gata. Transcrição e Legendas Pedro Negri